Sim, sábado mission na área, pastora Thay aqui pra ministrar essa palavra de poder, de envio e de próximo passo na sua vida, nesse projeto agora que você está almejando, que você está enxergando e que agora você vai caminhar com soberania. Porque nós estamos profetizando na semana do reino eterno e quanto mais consciência você ganha, e consciência é a experiência, é o conhecer, é você ter essa intimidade com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Você vai ganhando o que? Soberania. Em coisas que sempre te prostraram, em coisas que sempre te aflingiram, em coisas que sempre manipularam o seu sentimento, você começa a ganhar percepção. E por essa percepção, você ganha soberania porque você passa a responder de forma diferente, né? Você não se mistura mais com aquele ambiente ou com aquela circunstância, mas você sabe que você está em um caminho mais alto e você tem soberania pra poder mesmo nomear as coisas como elas são. Os ataques você vai nomear como ataque, você vai responder pelo poder que age em você. As bênçãos você vai receber, você vai desfrutar, você vai multiplicar e você vai liberar. Então hoje eu quero falar contigo sobre a marca de nós sermos os benditos do Pai. Onde está esse desfrute em nosso espírito? Onde se localiza essa marca? Como nós manifestamos? Por que somos benditos? O que nos classifica como benditos? O que valida é isso em nosso espírito como benditos? Muitos caminham, né? A marca dessa missão, confiantes em seus próprios caminhos, que são filhos, que são benditos do Pai. Mas todos aqueles que ditam o seu próprio caminho não têm a marca de uma bênção, porque a bênção vem pelo mover que é do Espírito. Esse mover, a Thay não pode promover. Esse mover, a Thay não pode manipular. O Espírito promove. Deus é o gerador de eventos e ele vai produzir nas nossas idas as conexões, a ajuda, os desafios, aquilo que vai dilatar o nosso espírito, a nossa consciência, aquilo que vai trazer mesmo soberania nas nossas emoções e nos conflitos. Então, Deus vai reger as nossas idas como um grande maestro, né? E nós estamos nesse ano de concordância, concordância apostólica com a palavra, com o louvor e com a oração. E a concordância, ela carrega o significado de uma grande sinfonia, né? E essa sinfonia, ela é regida por... Ela precisa de um regente e Deus é o regente. Quem vai tocar essa música é Deus. Quem vai trazer ritmo às nossas idas é Deus. Quem vai trazer algo frenético ao nosso movimento é Deus. Então, deixa ele hoje reger a sua vida com soberania. Deixa ele hoje liberar essa palavra no teu espírito e te ativar de fato. Não uma euforia, não um sentimento, não uma sensação, mas a presença. Quinta-feira, o bispo ministrou uma palavra poderosa, trazendo três marcas. A marca de uma coragem, a marca de uma visitação e a marca da verdade. O que sustenta a nossa vida é esse tripé de você ter coragem, porque você sabe o que você pertence. Você pertence. Nós pertencemos a um reino que é eterno. Nós servimos ao Senhor dos senhores. E por que ele é Senhor dos senhores? Porque ele serviu como um servo, um grande servo. E ele reinou como um grande Senhor. Quem consegue? Que servo consegue andar a esses extremos? Somente o nosso Senhor Jesus. Que rei consegue ter tanta soberania como o Senhor e como rei? Somente o Senhor Jesus. Então, ele tem maestria e ele tem a primazia em todas as coisas. E hoje eu quero falar sobre essa palavra, né? A marca mesmo de sermos benditos desse Pai. Porque ser bendito é a marca da bênção. É a marca de sermos abençoados. E essa é a marca que expressa a aliança que possuímos. O seu caminhar, a sua vida, né? A sua fama, ela é conhecida pelo Espírito que você carrega. E eu não estou falando sobre você possuir muitas coisas no sentido daquilo que você pode conquistar de forma natural. Eu não estou falando que você só vai ser reconhecido como abençoado e como filho bendito de Deus quando você possui três carros na sua garagem, quando você morar em um condomínio top, quando você fizer uma viagem todo final de semana, quando você tiver um dinheiro X na sua conta pra você usar com tanta liberdade. Não. E todas essas coisas não ditam a nossa prosperidade, nem a marca de uma bênção e de uma bem-aventurança. Nenhuma dessas coisas rege de fato as nossas vidas. Todas essas coisas podem ser acrescentadas pra uma missão que o Senhor tem nas nossas vidas. E isso é um ponto de consciência que eu e você precisamos ter. Por quê? Pra que nós não caiamos no julgamento de olhar alguém porque ela tem e fala, está em pecado, não pode ter, serve de Deus, tem que entregar tudo, tem que dar tudo. Se Deus tá pedindo aquilo pra aquela pessoa, ela precisa possuir. Mas ela possui aquilo para uma missão. O erro das nossas vidas não é ter as coisas. O erro nas nossas vidas está sempre quando nós retemos e achamos que é pro nosso próprio reino e não. A marca de sermos abençoados é porque nós somos mensageiros. E essa mensagem, ela está sendo transmitida. Essa mensagem, ela está sendo transpassada. Ela está sendo mesmo... Ela está reverberando com aquilo que possuímos dentro de nós. Então, o reino eterno, ele é soberano. E nós precisamos ter essa marca de soberania em nossos caminhos. E ele é Deus, né? Ele é Deus que transforma maldição em bênção. Então, eu gosto muito, hoje a gente tava conversando com um casal que a gente tem muito carinho sobre a marca... A gente tava falando sobre a história do Raul. Sobre a marca de... A palavra vai dizer que aonde o pecado reinou, né? Onde teve a marca do pecado ali muito forte, superabundar... Vai abundar a graça de Deus, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O favor de Deus. Não porque você fez tudo certinho sempre, mas porque é graça. E graça é favor e merecido. Então, essa bênção que chega nas nossas vidas, em nossas vidas, é marca de uma transformação. E existe uma palavra lá em Nemias, né? Nemias 13, se eu não me engano. Que vai dizer ali... Nemias, ele vai citar a experiência de números lá de Moisés. Onde Satanás levanta um homem e enche a boca daquele homem, Balaão, de maldições. Só que Deus interfere, porque Satanás enchia a boca daquela pessoa pra profetizar sobre Israel. Só que Deus vem e interfere aquela mensagem. E enche aquela mesma boca que seria usada pra uma audição, pra bem dizer. Pra proferir palavras de bênção a Israel. E que marca é essa nas nossas vidas? Essa é a marca de quem é o bendito do Pai. Sabe por quê? Porque o inferno, ele conspira. O inferno, ele se levanta. A palavra diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Buscando um espaço, buscando um momento, buscando uma fragilidade. Pra que ele possa tragar as nossas vidas. Pra que ele possa consumir as nossas vidas. E essa marca de consumação que o inimigo deseja trazer, ele vai lançando palavras. Por isso que nós precisamos ter vigilância no que estamos proferindo. Aos ambientes que estamos proferindo. As pessoas que estamos proferindo. Por quê? Porque o inimigo, ele quer inspirar as nossas vidas de sentimentos contrários. Pra amaldiçoar o caminho. Pra amaldiçoar as conexões. Pra amaldiçoar o ventre. Pra amaldiçoar o fruto. E nós vemos paz, né? Amaldiçoando o ventre. Ah, eu não desejei essa criança. Ah, nós não desejamos, nós não sonhamos com isso. A partir do momento que você tem uma aliança. Você está aspirando um fruto. Eu tenho uma aliança com o Senhor e eu aspiro um fruto. Eu quero entregar pro Senhor um fruto. Não tem como falar, eu não desejo entregar pro Senhor um fruto. Não, Senhor, agora não esse fruto. E eu não tô falando de um filho específico. Eu tô falando daquilo que o Senhor quer gerar em nosso espírito e a partir da nossa missão. Todo momento estamos gerando algo. Todo momento é o momento de consagrar um fruto ao Senhor. De consagrar o nosso ventre, que é a nossa mente renovada e transformada. Então, atualmente, o inimigo, ele escraviza pra gerar nesse grande útero o quê? A maldição. Porque se você teve pensamentos amaldiçoados, né, cheio de trevas, cheio de inimizade, cheio de idolatria, cheio de, como que fala, de maldições no sentido de feitiçaria. Aquilo poder que você tá tramando pra você mesmo. Pra você, só você reter, só você ter ou contra alguém. O inimigo usa esse campo pra que isso possa se materializar, né? E essa é a grande marca da feitiçaria. É uma mentalização. Eles chamam a existência de algo pra interferir naquilo que é um propósito e a trajetória de Deus. Só que o reino eterno, ele é marcado por uma intervenção. Por quê? Porque ele tá contando uma história daquele que tem a primazia, como eu disse, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega. E eu acho muito louco isso, porque quando nós pensamos em missão, quando nós pensamos na história das nossas idas, quando nós pensamos em conexões, quando nós pensamos em tantas coisas nas nossas idas, muitas vezes nós olhamos com olhos de resultados incompletos, de cenários incompletos, de situações incompletas. E nós damos como por incompleto aquilo que Deus não dá por incompleto. Eu creio que nada o Senhor dá por incompleto, porque ele vê a obra completa. Ele vê a obra consumada do Filho, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse sacrifício já foi colocado. Esse reino, ele já existe. E eu quero falar contigo hoje sobre isso. Existe uma intervenção que os nossos pés vão trazer. Existe uma intervenção que a nossa boca vai proferir. Existe uma intervenção de que a nossa mente vai entender. Existe uma intervenção que o Senhor, ele quer colocar agora no teu espírito. De palavras que você nunca falou, você vai ser inspirado pelo Espírito para falar. Porque essa é a marca de nós sermos benditos do Senhor. É coisas novas, renovadas, o tempo todo, surgindo em nosso espírito, em nossa entranha. Por quê? Porque é um poderoso relacionamento. E eu estou vivendo essas coisas, e eu estou validando essas coisas dentro de mim. E eu estou profetizando hoje desse altar. Essas experiências surgindo na sua vida. A marca de uma intervenção. Onde as palavras contrárias do inimigo, aonde ele tramou. A maldição reinar na sua vida. Chega agora até você uma intervenção. A boca que viria para amaldiçoar a terra que você é, ó Israel. Vai falar as palavras de bênção que o Senhor vai inspirar em nome de Jesus. Saia do medo. Sabe o que acontece com muitos missionários? Sabe o que acontece com muitos homens de Deus e mulheres de Deus? Sabe o que acontece comigo e com você? Nós nos enchemos de medo. Nós nos enchemos de temor. E nós ficamos dentro desse cenário. Nós deixamos e permitimos com que o inimigo, ele ganhe espaço dentro de nós. Com esse casal, a gente estava falando sobre algumas experiências que nós tivemos. E de chegar em um ambiente, Deus nos mostrar uma situação espiritual. Nós começarmos a orar ou louvar. E aquele medo vir com tanta força, como quase palpável, assim. Uma voz absurda no ouvido, né? Como uma marca de uma intimidação. O inimigo é muito bom em gerar intimidação. Ele é muito bom em se mostrar muito grande. Só que, querido, não existe guerra entre luzes e trevas. Não existe guerra entre Jesus e Satanás. Não existe. Jesus é soberano. O Espírito é soberano. Deus é soberano. O reino do Senhor é gigantesco. Ele é eterno. O reino das trevas é somente mais um reino que já foi julgado. E já está, na verdade, com uma grande sentença. E vai ser julgado pelo testemunho que nós vamos erguer. Onde está a guerra? A guerra está em nosso espírito. Porque o inimigo, ele não quer que você se posicione. O inimigo não quer que você tenha habilitação. O inimigo não quer que você ouça a voz do Senhor. Ele quer que você continue mesmo fora da posição, fora do ambiente que o Senhor deseja que você esteja. Ele deseja que você não ganhe definição no teu espírito e nunca esteja apto a responder as coisas. Ele quer que você não escute a voz de Deus, mas ouça a voz dEle. E nós estávamos falando, né? Que como que eu venço esse medo que veio com tanta fúria? Eu venço não validando o que eu enxergo. Por quê? Você chega num ambiente, é como se você enxergasse o medo. É como se ele estivesse lá, você está vendo. Aquela intimidação está entrando dentro de você. Só que existe uma voz. Dentro de todos nós, todas as pessoas, tem essa voz dentro de si. Que é a voz do Espírito. E ele fala, velho. E ele fala. É como aquele filme, né? Que relatou a cabana. Quando ele está dentro do barco e aquela água preta começa a entrar dentro do barco. Que é a marca o quê? De um julgamento. De uma condenação. De uma comparação. De uma dor. De um trauma. Só que havia a voz de Jesus falando assim. Não olha. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Existe uma voz dentro de nós. Que gera essa intervenção. Que dissipa esse medo. O amor vem ciumento. O que nos define como benditos do Pai? O amor que nos resgatou. O que nos define como amado do Senhor? É nós aceitarmos e vivermos de acordo com isso. Não significa que o medo não vai chegar e vai te intimidar. Ele vai vir. Ele vai ganhar forma. Ele vai querer te intimidar. Ele vai ter uma voz muito forte. Mas existe uma outra. Muito maior. Porque maior é o que está dentro de você do que está nesse mundo. Então em nome de Jesus que nós possamos ganhar mesmo definição desse envio. Eu. Você. Você que está na tua casa. Ah, mas eu não sou pastora. Ah, mas eu não sou aquilo. Você é. Você possui um espírito. Você é participante. Você é membro desse corpo. Você pertence ao corpo de Cristo. E você precisa mesmo discernir esse corpo. Viver esse reino. Não só enxergá-lo. Mas entrar. Viver esse reino em nome de Jesus com soberania. E o Senhor, ele quer construir tudo isso dentro de nós, né? E tem uma marca aqui muito forte que eu anotei. Hoje eu fiz todas as minhas anotações aqui no WhatsApp. Então toda hora fica saindo, né? Não tenha medo de viver a maldição. Ela existe. Mas ela não permanece. Ah, tramaram isso. Ah, se levantou isso. Ela existe. Mas ela não permanece. Manda embora esse inimigo que te atormenta. Coloca uma limitação. Olha, até aqui. Você escolheu a pessoa errada. Enfermidade. Você escolheu a pessoa errada. Intimidação. Você escolheu a pessoa errada. Medo. Você escolheu a pessoa errada. Mostre hoje as credenciais da sua fé. Mostre hoje aquilo que é a marca da sua convicção. Em nome de Jesus. Defina-se alguém como filho bendito. Porque vive a bênção do Senhor na terra. As pessoas bebam uma água. Elas falam que são filhas. Mas elas não vivem como tal. E nós pensamos muitas vezes que esse reino eterno. Eu vou viver só lá na glória. Só que, querido, a glória já está aqui. Isaías, ele proferiu, né? A terra está cheia da sua glória. Ele validava o que estava dentro do espírito dele. Quando começa a eternidade? A eternidade começa quando você confessa o nome de Jesus. A eternidade começa quando você sabe que essa visitação, ela é real. Quando essa presença é real. Quando você é cheio dessa coragem. Aí começa esse reino. Aí começa o seu desfrute. Não fique esperando o dia D. O dia D é hoje. É hoje que começa a eternidade pra você. É hoje que começa a marca desse desfrute. É hoje que começa a marca dessa conquista e desse avanço em nome de Jesus. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A marca de sermos abençoados está na vitória que nós temos dia após dia. E é poderoso porque a palavra vai dizer que nós vencemos para vencer. Todos os nossos passos carregam a marca de uma superação. Onde está essa superação? Essa superação está em nosso espírito. Essa superação está em de... O ataque vem, mas eu respondo. É muito louco porque pra Esté, ela não tinha ali algo de Deus muito claro. De vocês vão vencer. Não. Mordecai trouxe a consciência, a posição, a habilitação e o chamado. Responde com esse tripé. A intimidação do inimigo, responde com esse tripé. E se perecer, pereci. O direito de lutar está sendo dado hoje a você. O direito de lutar, de você responder a coisas geracionais que nunca foram respondidas. Você ganha a consciência agora. Você não é um acúmulo de bênção. Não. Tudo que chega, a marca, é louco porque Jesus, ele não acumulou nada em momento algum. Tudo que está nos céus existe pro homem, não pro acúmulo, mas pra ter uma transmissão. Você está recebendo agora uma transmissão. Transmissão de unção. Vai caminhar por essa unção. Vai manifestar essa cura. Vai manifestar essa palavra que você quer. Não por um formato. Não por uma imposição. Não por uma limitação. Não pela experiência de alguém. Mas pela experiência que chega até você agora. Em nome de Jesus. E nós estávamos, hoje mesmo, ontem, eu estava fazendo as apêndices. Não foi uma cirurgia, nada disso. É porque dentro do livro, a gente está concluindo a partir do livro do Raul. Já está em correção. Então, agora surgiram os pontos de ajustes e tudo mais. Em duas semanas, temos tudo pra corrigir completo. Graças ao Senhor. E apêndice é aquele rodapé, sabe? É como se fosse um extra. É como se fosse um link. Quando você vê aquele númerozinho, um úndula da palavra. Depois, no rodapé, você vai lá e visita. E tem todo o contexto, um complemento. Pra que haja um entendimento, né? É integral, completo daquilo que está sendo falado. E tinha uma parte que nós tínhamos escrito, né? E eu lembro que nós estávamos falando de Mateus 25. Que eu comecei a pensar nessa palavra. Sobre nós sermos benditos do Pai. Exatamente porque Mateus 25 cita isso. E o mundo inteiro, ele é movido por perguntas. Então, a tecnologia, a ciência, tudo que hoje existe, que nós desfrutamos. Surgiu de um questionamento. Surgiu de uma pergunta. Alguém questionando algo. E aí surgiu uma solução. De uma problemática. Por isso que o bispo Peter, ele fala que ele ama a matemática, né? Porque criou dentro da cabeça dele um condicionamento de que existem soluções pra todas as coisas. E eu comecei a pensar sobre esse recorte, né? Sobre o mundo. Meu Deus. O que rege todas as coisas são perguntas, questionamentos, assim. Que parece que não tem fim. E aí vai ser coisas sendo criadas e tudo mais. Mas em Mateus 25, tem várias perguntas. E essas perguntas, elas falam sobre o mundo espiritual. Sobre aqueles que têm a marca da presença, da visitação. E sobre aqueles que vivem a indiferença. E é muito louco porque a minha irmã, ela sempre fala. Sempre quando eu compartilho uma experiência de algo que tá acontecendo. Ela fala, você é queridinha de Deus. E eu não acredito que existe queridinhos de Deus. Mas eu acredito que existem pessoas. Que caminham de graça sobre graça, assim. Que caminha mesmo de favor em favor. E eu sou uma dessas pessoas. Tudo que acontece no meu dia, eu consigo reconhecer que é favor de Deus. Todas as pessoas que eu conheço, eu consigo reconhecer que é favor de Deus. A maneira que eu penso, eu sei reconhecer que é favor de Deus. Então, eu comecei a ver a palavra de Mateus 25. A marca desse favor. Onde Jesus, ali no final, vou ler esse versículo pra você agora. Relata isso de forma muito clara. Diz assim, lá em Mateus 25, 34. Então, dirá o rei, aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só que... Aqui, ele começa a discorrer toda essa palavra. Ele fala aos benditos do pai. Mas também ele fala aos malditos. Então, ele separa as pessoas. Só que... Eu comecei a pensar sobre isso. De nós nos relacionarmos com obras completas. Com trajetórias interrompidas. Mas o reino eterno carrega a marca do que está inteiro e completo. Que foi o que eu acabei de falar. Porque Mateus 25, ele fala... Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui ele tá validando que algo já está completo e feito. It's done. Tipo, você não vai ter que fazer ou não foi o que você... Não. Já tá completo. Desde a fundação do mundo já estava completo. Então, isso explodiu a minha cabeça quando eu li. Por quê? Porque está preparado desde a fundação do mundo. Um cordeiro, um sacrifício, um reino. E lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1, do 17 ao 20, diz assim. Ora, se invocais como pai, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas. Olha só. Se eu invoco como pai, ele fala. Aquele que sem acepção de pessoas. Então, invocando pai. Esse pai, ele não tem acepção. Ele não tá dividindo o seu grupinho. Esse aqui, não. Não, não tem isso. Então, não existe os queridinhos. Pero, mas, but, julga segundo as obras de cada um. Então, ele não tem acepção de pessoas. Mas ele julga segundo as obras de cada um. E nós vamos falar que as obras são essas. Que é a marca que vai ditar a nossa missão no dia de hoje. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor. Então, essa missão que eu recebi do Senhor, eu faço de qualquer forma? Não, eu não faço de qualquer forma. Por quê? Porque eu tô sendo julgada nessa missão. Então, como eu tenho que caminhar esse caminho eterno? Como eu preciso viver esse reino eterno com temor? É medo? Não. É entender que Deus é soberano. O pai que eu clamo é soberano. E ele tá julgando todas as coisas segundo as obras que eu manifesto. E ele tá pedindo pra que haja temor no tempo, né? Nesse ciclo. Essa trajetória que eu tenho de peregrinação. Então, ele tá falando o quê? Olha, essa missão, você está como um peregrino. Então, eu tô julgando a sua peregrinação. Olha que louco isso. Porque se fosse pra acabar, Ah, recebeu o reino eterno, já subiu. Não. Ele quer julgar a nossa peregrinação. A missão de Deus, nesse momento, é julgar a nossa peregrinação. Por quê? Porque o próprio inimigo está julgando. O que que pra Jó aconteceu? O inimigo colocou os desafios com a permissão de Deus, porque ele é soberano. Só que ele foi até o trono pra julgar a trajetória de Jó. Então, o inimigo está levando ao trono de Deus todo momento, né? É acusações pra invalidar a nossa peregrinação, para invalidar as nossas obras, para invalidar a bem-aventurança que nós carregamos, para invalidar todas as coisas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Estou um pouco gripada aí, a voz vai. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito... Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Mano, isso explodiu minha cabeça, porque existe algo que nos faz entrar. E o que nos faz entrar não são obras corruptíveis. Não é o que os nossos pais naturais nos ensinaram a conquistar e obter para ter sucesso na vida. Pelo contrário, é o que o nosso Pai Celeste nos ensinou na marca da nossa peregrinação. Por isso que Mateus 25, 34, diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Direita é muito louco, porque a marca da direita é a marca desse favor. A mão direita é a marca da mão que abençoa, que transfere a bênção, né? A primogenitura, a continuação. Então é muito louco isso. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Entrai. Vinde por quê? Porque eles foram, olha só, como começa a nossa história de resgate? O Senhor Jesus nos chamando e nos acolhendo. Vinde a mim, todos que estão descansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E depois desse alívio, desse cuidado, dessa restauração e restituição que ele faz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí se começa o quê? O nosso governo. Nós começamos a viver esse reino eterno. A nossa marca de peregrinação. Só que após a peregrinação, nós não seremos eternos peregrinos. Pelo contrário, o Senhor vem para buscar a sua igreja e nos levar para mesmo governar as nações. Os vencedores vão reinar as nações. E ele fala, vinde. Então ele nos envia a uma peregrinação. E logo depois ele nos chama. Ele nos chama, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um reino que será governado. Existem nações que serão governadas. E isso são loucuras que Bispo Betão prega e a gente vai à loucura mesmo. Porque existe muitas coisas para aqueles que venceram, como Cristo venceu o mundo. Para aqueles que são vencedores, que não teve nada do inimigo dentro de si, que não teve a sua vida como preciosa. Para esses, o Senhor chama para entrar e para possuir, para reinar aquilo que já foi preparado. Então as nossas vidas, Mateus 25 vai continuar porque as pessoas questionam. Então saiba que o que move as suas vidas, a sua vida, são cinco coisas. O cinco é a marca daquilo que são os ministérios, da igreja, de uma edificação. E também a marca daquilo que nós transmitimos. Porque a marca da nossa identidade, a marca dessa eleição que está em nós, é marca mesmo desse apostolado, a marca dessa unção. Então tem cinco perguntas aqui que fazem a Jesus após esse discurso. Que é o clássico. Quando te vimos com fome? Quando te vimos com sede? Quando te vimos forasteiro? Quando te vimos nu? Quando te vimos enfermos ou preso? E essas cinco perguntas não falam sobre aquilo que é corruptível. Não falam daquilo que é passageiro. Ah, você está com fome, mas você vai comer agora, vai passar. Não. Não falam daquilo que é natural. Jesus está falando de uma marca que é celestial. Mateus 25, ele está falando sobre o reino. Como que eu entro? Como que eu acesso? Como que eu desfruto? Como que eu vivo tudo isso? E ele está falando quando você vive por uma realidade, validando o que você possui. A nossa peregrinação, ela é a marca de uma grande transmissão, querido. Nós estamos transmitindo o tempo todo o que recebemos. E por que você pode responder? Por que você pode suprir a necessidade dos pequeninos? E se você quer entender o que é a marca dos pequeninos, você precisa ouvir a palavra ministrada na quinta-feira pelo Bispo Betão. A marca dos pequenos foi muito forte a maneira que ele ministrou. inédita, total. Então, se você quer entender o que são os pequeninos que Jesus está falando aqui em Mateus 25, assista essa palavra quando terminar esse culto. E você vai ter esse entendimento completo. O que eu quero profetizar hoje é essas cinco marcas que nós vamos carregar como missionários. de uma fome que vai ser saciada porque nós sempre temos uma palavra a ser compartilhada. E a palavra que nós compartilhamos não é uma doutrina. A palavra que nós compartilhamos não é um estudo. A palavra que nós compartilhamos é a realidade que nos faz crescer. Sabe o porquê não há uma conquista completa nas coisas? porque as pessoas estão em um estado de imaturidade. Elas estão confortáveis nessa imaturidade. Elas não querem crescer. Elas querem ficar nessa condição de ter sempre, receber sempre, receber sempre. Mas a palavra que nós recebemos do Senhor Jesus nos faz crescer. E essa palavra que nós temos para transmitir para as pessoas. O que transmitimos desse altar não é uma palavra para que você fique confortável e conformado com as coisas. Todas as palavras que compartilhamos desse altar é para que você seja um inconformado com esse mundo. Para que você cresça nessa fé. E o que está acontecendo com as igrejas? Elas querem falar sempre a mesma coisa. Elas querem saciar uma fome com o mesmo alimento sempre. E não existe isso. Para cada cenário, o Senhor tem um alimento. Para cada pessoa, o Senhor tem um alimento. E Ele quer hoje alimentar a tua vida. Ele quer trazer crescimento hoje à tua vida. O que vai te fazer vencer essa peregrinação e entrar na presença do Senhor? e ter mesmo essa e ter essa marca mesmo de ser bendito do Pai é você ser saciado e você crescer. E é você saciar a muitos e fazer a muitos crescer. Essa é a marca da edificação que eu e você carregamos. A marca de uma sede é nós saciarmos a insatisfação das pessoas. Nós temos água fluindo no nosso interior. Para quê? Para purificar, para remir, para restaurar, para saciar as pessoas, para levar satisfação. E como que nós vamos saciar com a marca de uma comunhão? Elas vão beber desse cálice. As pessoas, elas precisam ter consciência. Eu e você precisamos ganhar entendimento e consciência do que é o cálice do Senhor. Do cálice que Ele tomou. porque o Cordeiro morto antes da fundação do mundo e hoje nós fazermos parte da mesa, da Santa Ceia, é nós nos lembrarmos sempre do que Ele fez. Do pão, desse alimento, desse corpo que foi rasgado e desse sangue que foi derramado para trazer satisfação para esse sacrifício. E o que eu quero falar com isso? é que a marca da nossa peregrinação precisa carregar, sim, a marca de um sacrifício como uma oferta ao Senhor, como um memorial, como uma resposta ao mundo espiritual. E nós transmitimos isso às pessoas porque é a nossa realidade. É isso que o nosso Senhor fez e nós imitamos. E aquilo que acontece com Jesus acontece conosco. acontece, querido. Então, nós temos essas marcas para transmitir. De uma fome que vai ser saciada, nós vamos assistir os pequeninos. De uma sede que vai ser saciada, nós vamos levar satisfação pela comunhão. O que satisfaz as nossas vidas? pertencer a comunhão, pertencer a um corpo. Não estar distantes e desigrejados. Não achar que somos independentes. Não existe a independência. Independência é uma grande ilusão. Nós somos participantes, cooperadores dessa obra e desse reino em nome de Jesus. A terceira marca que nos faz entrar e ter desfrute é com os forasteiros. Aqueles que estão vindo e que precisam ser acolhidos, que precisam ser hospedados. E essa é a marca da nossa missão. A missão carrega essa marca de hospedaria, de receber aqueles que são de fora, de acolher aqueles que são de fora. E essa marca está sobre as nossas vidas. A quarta marca é daqueles que estão nus. A marca da nossa peregrinação vai trazer esses encontros. Há tantos que estão nus. E quem ficou nus primeiro? Adão e Eva. Pela marca que de se esconder, de ter vergonha, de tocar, de conceber aquilo que o Senhor não tinha como direção, aquilo que Ele não tinha como um propósito. E tantas pessoas hoje estão expostas. O inimigo está exposto expondo por aquilo que tocaram, por aquilo que falaram, por aquilo que hospedaram, por aquilo que se alimentaram, por aquilo que beberam, por tantos sacrifícios que consagraram a tantos deuses e senhores. Mas nós temos uma palavra, uma palavra, nós temos uma bebida, nós temos um cálice de uma aliança. Nós temos mesmo a marca de um ambiente que vai hospedar. E nós temos o quê? Nós temos algo o que justifica, o que cobre a nudez, o que faz com que uma mulher não seja mais exposta, um osso exposto, o sacrifício. O sacrifício, o sangue derramado justifica as nossas vidas. E existe um sangue que nós podemos clamar, e existe uma oração que nós podemos fazer, e existe uma conexão que pode surgir agora de uma nudez que não vai mais existir, que um esconderijo que não vai mais ser acessado. Em nome de Jesus, que eu e você possamos mesmo encontrar essas pessoas e servir a essas pessoas, porque a missão, ela é classificada dessa forma, por aqueles que estão enfermos e presos. Quantas pessoas não estão presas em suas enfermidades? quantas pessoas não estão presas naquilo que cometeram, em julgamentos, em condenações que estão em suas mentes, só que nós temos uma palavra, só que nós temos um alimento, nós temos um cuidado pastoral. O pastor vai cuidar dessas pessoas, o pastor vai curar esses enfermos, o pastor vai transmitir a essas enfermidades, o pastor vai acolher, e essa é a marca das nossas idas, benditos do meu Senhor, por quê? Porque atendeu os pequeninos, porque deu de comer o que tinha fome, porque deu de beber o que tinha sede, porque acolheu o que era forasteiro, hospedou, porque cobriu o que estava anu e exposto, porque visitou aquele que estava enfermo e preso, essa é a marca das nossas idas, essa é a marca da nossa missão. como vamos nos nomear ou nos classificar no missionário se não temos essas credenciais? E você não obtém isso porque você fala, ai eu fiz, não, você tem isso em uma marca do teu espírito, de algo que o fogo não vai consumir, daquilo que o Senhor vai validar. Então em nome de Jesus que hoje você ganhe novamente essa percepção, a percepção da sua missão, daquilo que é real, daquilo que é soberano, desse reino que é eterno e que já começou. Não sei se te avisaram, mas o juiz já apitou, o jogo já começou. Sai agora dessa ignorância, sai agora dessa cegueira, sai agora desse engano, de você viver por obras mortas. Nós não vivemos por obras mortas e corruptivas, nós vivemos pelas obras de aliança, baseada em uma aliança, inspirada em uma aliança. E quem te inspira agora a ir, a voltar a ficar, o espírito. O espírito fala agora com você, em nome de Jesus. E para encerrar essa palavra, lá em Mateus 25, 41, diz assim, Então, o rei dirá também, aos que estiverem à sua esquerda, olha só, aos que tinham favor, estava à direita, aos que ficaram à esquerda, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é o que você fala, que te transporta e te coloca dentro de uma presença. É aquilo que você transmite, é aquilo que você vive como marca de uma verdade. A verdade ninguém cria, querido. A verdade nós aceitamos, porque a verdade é o Senhor. Que você aceite, que você seja cheio e cheia agora do Senhor Jesus, que Ele invada a sua vida com obras vivas, onde o fogo não vai te consumir, mas a presença vai validar, o Espírito vai validar, o Filho vai validar, o Pai vai validar. O que fazemos, o que vemos o Pai fazer. A nossa peregrinação existe não como cegos, não como hippies, não, queridos. Não como uma aventura. A nossa missão não é uma aventura. A nossa missão não existe para promover o nosso nome. A nossa missão existe para promover o nome de Jesus. A nossa missão existe para promover as experiências no outro. Nós vamos encontrar os pequeninos e nós vamos servir. Servir com os dons que foram entregues. Servir com a primazia naquilo que o Senhor está entregando às nossas vidas como uma porção. Que você consagre hoje ao Senhor o que você recebeu. Em nome de Jesus. Seja isso o seu recurso, com os dados que aparecem agora na sua tela. Seja isso com o teu serviço, com aquilo que você sabe que você recebeu como uma habilidade. seja isso com o que a voz te pede nessa hora. Você está ouvindo essa voz e você responde a essa voz em nome de Jesus. Você vai viver o desfrute do reino. Ah, mas quem vive para o altar, ah, o pastor não tem vida, ah, não tem... Nós somos aqueles que mais desfrutam. Porque nós estamos desfrutando do gozo do nosso Senhor. Nós temos alegria em entregar tudo. nós temos alegria em viver dessa palavra. Nós temos alegria em fazer prova do amor do Senhor em tantas loucuras que nós vivemos. Queridos, é loucura atrás de loucura, é desafio atrás de desafio. Todos têm, mas não são todos que superam. Por quê? Porque validam o que é falso. Valide hoje o que é verdadeiro e eterno em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa oferta. Eu quero orar por aquilo que hoje você toma uma decisão. Eu quero orar por aquilo que hoje é ativado na sua vida. Eu quero orar hoje por esse desfrute que chega nessa hora. Eu quero orar por essas bênçãos que são liberadas. Eu quero orar mesmo pela marca de nós sermos amados do Senhor. Daniel carregou essa marca muito forte de ser amado do Senhor. No dia que o anjo mensageiro chega, ele reconhece Daniel como um amado do Senhor, aquele que é bem-aventurado, aquele que é bendito do Pai. Nós somos amados do Senhor e nós vamos viver para anunciar esse amor. Eu e o Raul estamos indo para a Bolívia, estamos indo para o Peru e nós queremos transmitir o que recebemos do Senhor. Nós queremos denunciar os altares que têm colocado as pessoas debaixo dessas condenações que têm manipulado como marionetes. Nós queremos anunciar a liberdade de Cristo. Nós queremos tirar as pessoas de cativeiros mentais, de enfermidades. Oh, Senhor, nós queremos tanta coisa para Jesus e eu desejo que você deseje tantas coisas para Jesus. Esse altar me inspira e eu amo esse altar. São muitos desafios emocionais, mas todos os dias eu decido viver por esse altar daquilo que eu creio, daquilo que eu ministro a sua vida. Todas as palavras que eu ministro elas são validadas no meu espírito. e ora agora para que o Jesus esteja no seu quarto agora, esteja na sua sala agora, esteja passeando onde você está, esteja te acolhendo com tanto amor e que o Espírito Santo agora ative dentro de você a capacidade, porque capacidade é unção e ninguém te ensina a ter unção. Ninguém te ensina o Espírito vem, o Espírito derrama e que esse Espírito agora derrame essa unção, ative agora essa unção pela posição que você toma, pela habilitação agora que é validada, pelo chamado que você escuta do Senhor. Ative mesmo essa capacidade de responder aos que têm fome, aos pequeninos que têm sede, àqueles que são forasteiros, os que estão nus, enfermos e presos. Em nome de Jesus, você é bendito. Se enxergue agora bendito do Pai. A quem você chama? Você chama aos seus recursos? Você chama aos seus amigos? Não, você chama ao Pai. Ao Pai. Aquele que é Pai das luzes. Você chama agora essa presença? Você chama agora a existência desse sangue? Você chama a existência agora dessas obras completas, dessas obras eternas, desse reino eterno em nome de Jesus e que o Senhor construa agora na sua mente essa realidade, que Ele construa agora nos seus dias essa realidade, que Ele construa agora nos seus pensamentos essa realidade. Você pertence a essa realidade em nome de Jesus. Vai caminhar com soberania, peregrino, mas soberano. Em nome de Jesus, viva essas transições, viva esses rompimentos, viva essa bem-aventurança, viva esse desfrute em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre o Teu Espírito. Em nome de Jesus, completa, Senhor. Oh, Senhor Jesus, traz mesmo a consciência aos que estão enganados pelas enfermidades, aos que estão enganados pelas palavras de maldição. Nós revertemos agora esse cenário pela palavra de bênção, de cura. Em nome de Jesus, o Senhor abençoa Israel e o Senhor abençoa aqueles que abençoam a Israel. Abençoa agora o Seu povo que clama, os Seus atalaia, os Seus servos, em nome de Jesus. Nessa hora, com essa presença tão maravilhosa, com coragem, com poder, com intrepidez, em nome de Jesus. Com ousadia de dar o próximo passo. Essa palavra que eu oro e essa palavra que eu deposito agora no espírito de todos aqueles que me escutam e que são animados, reanimados por esse mover. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor, porque existe sempre uma palavra, sempre uma palavra e essa palavra vai governar as nossas vidas. Amanhã, mais palavra. Nós tivemos agora uma palavra com Daniel, você tem agora essa palavra que eu liberei sobre esse altar. Amanhã, domingo, nós temos uma palavra com o pastor Olivetti às nove, onze horas com a pastor Eveline e às dezoito horas com o Bispo Betão e a pastor Eloísa. Você é convidado para vir mesmo no domingo da bem-aventuranças. Então, vem receber essa palavra. Nós estamos encerrando o nosso mês de agosto, entrando em setembro, que vai ser um mês poderoso de oração, de nós estarmos nos altares mesmo profetizando e neutralizando as obras do inimigo em nome de Jesus. Então, esteja amanhã aqui, Rua 9 de Julho, 533. Estamos no centro de Vinhedo. compartilhe o link desse canal, abençoe alguém com essas palavras de revelação, com oração, nos envia o nome de quem você deseja que a gente ore em nome de Jesus. Vamos ter comunhão, vamos nos aproximar e vamos viver essa marca de cuidado em nome de Jesus. Eu fico por aqui, sempre aqui, sempre nesse ambiente que nós amamos. Você pode ser parte de todas as missões que estão acontecendo, se envolver, ser um voluntário, um missionário, se envolver na obra do Senhor como um cooperador. Existem muitas necessidades onde você pode ser resposta. Tem muitas pessoas e muitas vozes clamando, seja você hoje resposta dessas orações. Em nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Shalom, shalom.